O caso de hoje se passa no Brasil, no estado do Ceará, e conta a história de uma jovem que teve seu destino interrompido enquanto auxiliava seus pais no trabalho. Esse roteiro é baseado em vídeos, artigos, notícias sobre o mesmo assunto. Não temos a intenção aqui de chocar os espectadores, muito menos de desrespeitar a vítima ou seus familiares, o que nos dá o direito de omitir detalhes desnecessários para o entendimento da história. Desde já pedimos que você deixe o seu like e um comentário, pode ser sobre se já conhecia esse caso, algum detalhe que eu não comentei, sugerir um novo tema para trazermos ao canal, assim o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é relevante para você e te mostra sempre os próximos vídeos. Verifique também a possibilidade de se tornar membro, hoje vamos falar do caso Daniele Oliveira. Como eu havia dito, esse caso se passou no Ceará, mais especificamente no município de Pedra Branca, que tem uma população estimada em pouco mais de 43 mil habitantes, segundo dados de pesquisas do IBGE realizadas no ano de 2020. O foco da história é Daniele de Oliveira Silva, que tinha 20 anos na época dos fatos, filha do casal Joelma e Daniel, e ela tinha também um irmão chamado Anderson. Ela é descrita pela família como uma jovem muito alegre, sorridente, trabalhadora, conhecida por ser muito independente, apesar da pouca idade, ela já tinha moto, carro, era dona do seu próprio negócio, ela tinha uma loja de roupas na cidade, fazia faculdade de administração e ainda trabalhava ajudando na produção de queijos, que era o negócio da família no sítio deles. Apesar de viver na cidade com a família, Daniele amava a vida no sítio, ela gostava muito de fazer os queijos, andar a cavalo e sempre que podia estava em contato com a natureza, e foi em uma dessas ocasiões que ela estava no sítio da família que tudo aconteceu em 24 de abril de 2019. A Daniele chegou no sítio da família para ajudar na preparação de queijos, como ela sempre fazia quando podia, ela estava bastante animada, pois seu pai tinha comprado recentemente uma nova prensa, e isso facilitaria muito o trabalho, a produção do queijo. E nesse dia, ela se encontrou com seu pai, eles conversaram um pouco, por volta das 11 horas, o pai, o Daniel, então avisou que ele teria que sair, ir para a cidade, porque ele teria uma consulta médica. A Daniele decidiu então ficar no sítio, pois faltava pouco para ela terminar o seu trabalho por lá. O pai então saiu para a consulta, e mais tarde, ao chegar em casa, ele percebeu que a Daniele não estava lá, a princípio ele achou que ela poderia ter resolvido fazer mais queijos, ou poderia ter ido para sua loja, mas as horas foram passando, e então ele decidiu procurar por ela. A Daniele não estava na loja, não foi encontrada no sítio, e havia o fato curioso de que a moto dela estava no sítio, e isso era muito estranho, pois naquele dia, ela não estava utilizando o carro, somente a moto, portanto não fazia sentido ela ter deixado a moto lá, e ido embora andando. Nas matérias sobre o caso, não fica claro exatamente em que momento a polícia foi acionada, mas na manhã seguinte, dia 25, após as 7 horas da manhã, o Anderson, o irmão da Daniele, que procurou pela irmã desde o dia anterior, com a ajuda de alguns vizinhos, encontrou alguns objetos que pertenciam a ela, um chinelo arrebentado, chinelo esse que ela usava quando desapareceu, um prendedor de cabelo e a chave da moto. A cerca de 100 metros, ele avistou um corpo, em meio a uma região de muito mato, de um sítio em um local chamado São Gonçalo, que fica ao lado do sítio da família. Além desses objetos de Daniele, também próximo ao corpo, havia um saco com doces. Imediatamente, infelizmente, esse corpo foi reconhecido como sendo Daniele, ela estava nua, apresentava muitas lesões no rosto, havia sido atingida na cabeça por uma arma de fogo. A polícia foi chamada, o corpo foi levado para o ML para ser analisado, lá foi descoberto que, além das lesões visíveis, a Daniele tinha sofrido traumatismo crâniano, lesões nas partes íntimas, compatíveis com violência sexual e sinais de asfixia. Ela não tinha inimigos, pelo contrário, era querida e muito admirada na região, então agora as autoridades precisavam descobrir quem havia tirado a vida de Daniele. Como eu disse antes, naquele momento em que encontrou o corpo, o irmão dela notou que no local estava também um saco de doces. Não fazia sentido aquele pacote ser da Daniele, nem ele estar simplesmente jogado por acaso em meio ao matagal, já que é uma área que não é comum ter gente passando por ali, era parte de uma propriedade privada, no máximo trabalhadores do sítio passavam por ali, porém havia um homem que era conhecido na região por gostar de doces e estar constantemente os consumindo. Ao ouvirem os familiares, a polícia chegou então a um nome, José Pereira da Costa, mais conhecido como Zé do Valério. Esse homem já tinha trabalhado como caseiro do sítio da família, mas agora trabalhava em um sítio vizinho. Não fica claro se esse detalhe foi exatamente como a família da Daniele apontou o Zé do Valério como suspeito, mas é o único indício inicial que entende-se que relacionaria esse homem ao crime. Como não havia mais nenhum outro suspeito, A polícia então passou a procurar por Zé do Valério para ouvi-lo, mas ele não foi encontrado na região, o que reforçava ainda mais as suspeitas contra ele, e a justiça expediu um mandado de prisão preventiva no mesmo dia em que o corpo foi encontrado. O sepultamento de Daniele aconteceu na manhã de sexta-feira, 26 de abril de 2019, em Pedra Branca, houve uma grande comoção popular no cortejo até o cemitério, centenas de moradores seguiram com fotos, faixas, cartazes e flores também em homenagem à jovem. Poucos dias após o sepultamento, houve também uma manifestação na cidade intitulada Somos Todas Daniele, onde a população se reuniu para pedir agilidade nas investigações e protestar contra o feminicídio. No dia 30 de abril, quase uma semana depois dos fatos, o Zé do Valério foi reconhecido ao invadir uma residência na localidade de São Joaquim, em Senador Pompeu, que fica relativamente perto de onde ocorreu o crime. Ele pediu comida, depois ele roubou uma motocicleta dessa residência e fugiu. Os moradores procuraram a polícia em seguida para relatar que ele estava armado, e após se alimentar, rendeu a família, os prendeu no banheiro, exigiu que a chave da moto fosse entregue a ele por uma fresta da parede e após isso ele fugiu. Algumas pessoas chegaram a ser confundidas com o Zé do Valério, mas foi verificado que não era ele. Segundo as investigações, ele estava sobrevivendo na mata por meio de caça. Ele chegou a ser localizado no dia 21 de junho, houve uma perseguição, ele trocou tiros com a polícia e conseguiu fugir. Os agentes de segurança conseguiram só prender na mata panelas e o material que ele usava para preparar a sua alimentação. Outros relatos sobre o paradeiro dele foram feitos, porém, as buscas duraram meses, testemunhas procuravam a polícia para relatar que viram o Zé do Valério em vários locais diferentes, mas o fato dele ser um mateiro experiente dificultava muito a sua captura. Ele tinha muita experiência em andar pela região, coisa que a polícia não tinha. Fotos dele foram divulgadas, fizeram também uma edição em algumas fotos para mostrar como poderia estar a aparência dele caso ele tivesse mudado o cabelo ou a barba. A prisão de Zé do Valério só aconteceu no dia 12 de julho, na comunidade de Jatobá Medonho, zona rural de Buriti dos Montes, no estado do Piauí, região que fica a 240 quilômetros da capital Teresina, isso após um agricultor, um homem chamado João Elias, de 56 anos, arquitetar o seu próprio plano para capturar Zé do Valério. Esse homem, o João, contou que ele foi abordado por Zé do Valério já em uma área de mata, lá em Jatobá Medonho, que ficava perto de onde ele morava. Ao reconhecer o homem, o João acabou rendendo Zé do Valério com o facão que ele usava para trabalhar, pegou a arma e passou a tentar conseguir em seguida a confiança dele. João disse que Zé poderia ficar por ali, que levaria água e comida para ele, Zé do Valério concordou, se manteve na mata, o João então passou a levar refeições para ele, porém, em todas as refeições, ele adicionava um calmante de azepan com o objetivo de dopar o suspeito para entregá-lo à polícia. O João diz que manteve essa rotina por cerca de 3 dias, até que em um momento, ele encontrou Zé do Valério dormindo e percebeu que aquela era a hora certa de avisar as autoridades, pois o homem estava sob o efeito do medicamento. Assim que a polícia chegou ao local, com o apoio de policiais da Força Tática e do Serviço Reservado da região de Krateus, efetuaram a prisão utilizando um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas para localizar o suspeito na mata. Poucos minutos após a captura, Zé do Valério confessou o crime, mas deu declarações confusas, desconexas, alegou que não violentou a vítima e cometeu o crime porque tinha interesse amoroso nela. Ele chegou a insinuar que Daniel, o pai da vítima, havia o contratado para tirar a vida de outras pessoas e que ele tinha se recusado. Esse fato, apesar de não ter relação com a história, foi investigado pela polícia, ficou provado que era mentira contada pelo criminoso para tentar justificar os seus atos e, de alguma forma, envolver o pai da vítima em algum suposto crime. O Zé do Valério foi preso preventivamente então para aguardar o julgamento. A família da Danieli pagou uma recompensa de 10 mil reais ao João Elias como forma de agradecimento por ele ter capturado Zé do Valério e entregado à polícia. Segundo a linha do tempo sugerida pelos investigadores, o crime ocorreu da seguinte forma. O Zé do Valério estaria escondido no sítio vizinho ao da família da Danieli então ele viu que o pai dela saiu para uma consulta médica. Logo depois, por volta de meio dia, ele foi até o local onde Danieli estava produzindo os queijos, a abordou usando sua arma e a forçou ir até o matagal. Lá ele a violentou e após tirar a vida dela, fugiu em meio à mata. Interromper o destino de Danieli Não foi a única forma que Zé do Valério alterou a vida da família. Os parentes de Danieli precisaram se mudar de endereço pois não conseguiram ficar na casa onde viviam com ela. Principalmente o pai que desenvolveu um quadro grave de depressão e chegou a atentar contra si por duas vezes após o falecimento da filha. Apesar de ter sido mantido preso, a família questionava a demora para que Zé do Valério fosse julgado pois depois de quase três anos ele ainda estava aguardando o julgamento. As autoridades declararam que a demora em todo o processo se deu por causa das restrições da quarentena. Sobre a história, foi feito um repente, que é um tipo de música regional intitulado de O Martírio de Danieli que foi escrito por Lucas Evangelista autor de centenas de músicas e poesias. Com 16 minutos a obra conta toda a saga do criminoso desde os tempos em que ele trabalhava no sítio da família até a sua fuga passando por várias cidades da região chegando então no Piauí. Em janeiro de 2020 foi dito que Zé do Valério havia sido encontrado morto em sua cela. Mas essa informação foi desmentida pela Secretaria de Segurança Pública do Ceará que explicou que o detento estava naquele momento em uma cela isolada e seguia aguardando seu julgamento. Zé do Valério foi submetido a júri popular em uma quarta-feira em 25 de maio de 2022 em Fortaleza. Ele foi condenado a 30 anos, um mês e 15 dias de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel, que impossibilitou a defesa da vítima, violência sexual e feminicídio. Sendo então 21 anos e 10 meses por homicídio, 8 anos e 3 meses pelo crime de violência sexual. Além do crime contra Daniele, Zé do Valério também é apontado como suspeito de matar a comerciante Maria Solange Cesario, de 39 anos, em Tauá, isso no ano de 2013, e tentar matar também o marido dela, que foi alvejado por três disparos, mas sobreviveu. Nessa região, Tauá, Zé do Valério se apresentava como Zé da Foice, ou Zé da Pedra Branca. Após a condenação de Zé do Valério, Joelma, a mãe de Daniele, declarou em uma entrevista, abre aspas, Não vai trazer nossa menina de volta, mas vai aliviar a nossa dor. Nossa família só tem gratidão a Deus por essa vitória. Não desejo a ninguém a dor que sentimos com a perda da Daniele. A justiça agora será feita e estamos aliviados. Agora, esse psicopata não vai mais fazer nenhum mal pra ninguém. Fecha aspas. A família fez também um pequeno monumento, como uma capela no local onde o corpo foi encontrado pra fazer orações e de alguma forma se conectarem com Daniele. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores Nivel Perito. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só. E até mais.